Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan e eu acabei de babar Eu me perdi agora na apresentação, enfim Tô aqui hoje com mais um react, dessa vez WLO, conceito corte, Musashi Miyamoto, Bakhtou, produção WB Já sou inscrito, vou ativar, quer dizer, o sininho da notificação já está ativado Vou deixar o meu like pra fortalecer E sim bora rapaziada, assim, cara, eu curto muito o personagem de Musashi, tá ligado? Então, isso me chamou a atenção nesse rap, cara E com o estilo do WLO deve ficar muito foda, véi Então vamos lá Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal do WLO Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? E bora rapaziada, tô muito ansioso, véi 3, 2, 1 e play Você sabia que essa música já está disponível em todas as plataformas digitais? O link tá aqui embaixo na descrição Corre lá e dá play no WLO Ainda vou gravar essa introzinha Apresenta, Musashi Miyamoto Nossa, Musashi é um personagem muito pica, né, véi? Tem um manga aí que conta a história dele, né, véi? Eu esqueci o nome agora Vegabond, alguma coisa assim Eu quero conhecer essa obra aí Mix Master Duke Duke Resident Evil 8 7 Poguei, me perdi Designer É, de tração O Zodinho, eu acho Que tal, ok Ei! Eles decidiram reviver o mais forte de toda era Edu Ao acordar após esses anos o oponente digno ainda não vejo A minha katana sempre afiada pra poder cortar cada um que desejo Pois do estilo de esgrima mais forte sou eu que porto o segredo Vem pra tac-bac, mesmo sem minha espada eu venço o combate O corte é ilusório, eu doei de verdade Uma sorte do céu na terra fica à vontade Eu acabo com sua esperança Seu cara até é brincadeira de criança Achar que me vence é pura arrogância O que cê tá fazendo? Isso é uma dança? O corte é ilusório O que eu tô feito? Tudo bem conseguiu o meu respeito Que a pessoa da katana percebe que você vai ver Eu gosto muito do Bach Porque tem muitos personagens foda, véi Eu gosto de personagens foda, véi? O seu tronco é cortado como uma pena em vários pedaços fatiada Sobreviveu a pressão da katana Mas sua derrota é concretizada Você realmente é forte, um oponente grandioso Agora eu entendo porque eles o chamam de o outro Mas não importa o que faça ou quanto você é poderoso Jamais tirará as espadas de Musashi Miyamoto Caraca! Caraca, véi De a brilhante diferente, véi Puxi Kimi Yamamoto Sua musculatura é incrível Eu não ultrapasso ela Não consigo cortar Essa é realmente uma fera Sua presença assustadora Muda toda a atmosfera Utilizaria minha katana E vou mostrar como ela é bela Você nem sabe o que te atingiu Totalmente ferida Ele não resistiu Não pode ser Quando me investiu Devorou o meu Ombro, mas o seu repartiu Sente escorrendo o medo sentiu Quando a aura de um espadachim se emitiu Tem me correu Cara, eu curti muito o WL.O. cantando assim Sem ser que ele é agressivão, tá ligado? Canhão! Esses seus golpes conheço há anos Todos eles são podres Com essa lança O máximo que você consegue é 50 pontos Suas armas são impressionantes Vejo que você está sempre pronto Soco pesado Cada golpe parece até um canhão Canhão! Quando me acerta Eu sinto a pressão até no pulmão A minha lâmina mal foi capaz de... A minha lâmina é foda É verdade? O que é isso? É verdade? Vamos ver O que é isso? O que é isso? Eu sou impressionado Com todos os seus golpes E tudo o que você consegue fazer O nosso confronto no fim É parado Mas nós já sabemos Que iria perder É impossível me vencer Quando duas lâminas Eu porto A sua mente fica inconsciente Diante meu corte ilusório O meu alvo será fatiado Todo Vejo o mais forte Do céu De volta Em carne E o Frente ao conceito O corte ser Cara, vou falar um negócio depois Você será retalhado Não importa Como me morre O meu alvo será fatiado Todo Vejo o mais forte Do céu De volta Em carne E o É impossível Me vencer Quando duas lâminas Eu Vai pro playlist A sua mente Eu fico inconsciente Diante meu corte ilusório O meu alvo será fatiado Todo Vejo o mais forte Do céu Esse é Musashi Miyamoto Caralho Musicão Puta merda Cara, eu vou escutar Essa música o dia inteiro Amanhã Musashi Miyamoto Caraca Muito bom WL.O. Caraca Esse cara Tá numa evolução Absurda Cara, não teve Agressivo Eu curti Pra cacete Esse estilo Do WL.O. Deixa eu ver os comentários Isso aqui Tá numa pegada Diferente Ele comentou aqui Cara, ficou muito bom Que tenha mais músicas Assim Pessoal do negão Brabo Todos os raps Do WL.O. É muito diferenciado Papo reto Vamos alavancar Sério Eu acho que ele poderia Dar mais trabalho Ainda pro Bak E O Motobi Não vencia ele É a minha opinião Se o Musashi Pegasse E focado No 100% Eu acho que Ele venceria O Motobi Brincando Tá ligado O Hanayem Todo mundo ali Cara Eu acho que ele venceria Com o pé nas costas Se ele Fosse sério Mesmo Tá ligado Sem brincadeira Cara O Musashi Muito foda Mas é isso Rapaziada Um abraço Valeu Falou Eu fui